Depois do terror em Bom Jesus, agora foi a vez da população do município de São Félix a ser vítima dos bandidos. A cidade fica a 157 quilômetros de Teresina. Na madrugada de ontem, homens armados explodiram a agência do Banco Bradesco, mas não conseguiram levar dinheiro, porque utilizaram uma grande quantidade de explosivos. A polícia acredita que o grupo também tentou assaltar essa mesma agência no último fim de semana. As investigações apontam que a quadrilha deve ser a mesma que também invadiu a agência dos Correios de São Félix e levou cerca de R$ 65 mil. Audaciosa, é assim que a Delegacia Geral do Piauí define a ação dos criminosos. Eles conseguiram pôr explosivos na agência do Banco Bradesco, lá em São Félix, e aí então explodiram a agência, acabaram não levando nada, mas destruíram o prédio. Nós destacamos lá uma equipe da Greco, por determinação do secretário de Segurança, eles já se encontram no local, fazendo o trabalho de inteligência e também o trabalho de perícia. Apesar da forma violenta de como os bandidos agiram, o Delegado Geral descarta a possibilidade do grupo ser o mesmo que provocou uma série de assaltos a bancos em Bom Jesus, no sul do Piauí. A atuação é completamente distinta, lá em Bom Jesus nós tivemos um assalto, declaradamente um assalto, planejado, diferentemente da situação como essa, que você vê que os indivíduos não têm ainda o preparo de saber manusear o explosivo em quantidade correta. Além dos bancos, as agências dos Correios são alvos fáceis para os criminosos, e os números comprovam essa triste realidade. Somente nos dois primeiros meses deste ano, 19 agências foram assaltadas. E a maior parte dos crimes acontecem no interior do Piauí, onde os bandidos encontram maior fragilidade na segurança. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios afirma que os funcionários trabalham em clima de tensão à espera do possível próximo assalto. Há dois anos, o Tribunal Regional do Trabalho obrigou a empresa a instalar vários equipamentos de segurança nas agências e postos de atendimento, mas nem todas cumpriram a determinação judicial. E além disso, o sindicato também coloca a culpa na segurança pública. A gente vê que no governo, tanto federal como estadual, quando eles fazem as suas campanhas, eles primam o que? Educação, segurança e saúde. Então é as áreas que menos os governantes nossos gastam o dinheiro, que é o dinheiro da gente. Hoje nós no Brasil não temos segurança. E culpado de quem é isso? Culpados são os nossos governantes, é o Estado. Por causa do grande número de assaltos às agências e aos postos de atendimento dos Correios, o Tribunal Regional do Trabalho ainda definiu uma tabela de indenizações por danos morais aos empregados. Se ele foi assaltado uma vez, deve receber uma quantia referente a três vezes a remuneração. Em caso de dois assaltos, o trabalhador deve ser indenizado com o pagamento de um valor equivalente a nove vezes o salário que ele recebe. E se o mesmo funcionário for vítima de três assaltos, a empresa deverá repassá-lo uma quantia de 27 vezes o valor da remuneração atual. A boa notícia é que as ações estão favoráveis aos funcionários. As ações por danos morais que a gente entra, juntamente com os funcionários, vem procurar a procura do sindicato, a gente faz essas ações. Quero dizer também que essas ações ainda não foram perdidas, nenhuma ação dessas na justiça. Embora não chegou a executar, porque você sabe que um processo desse, ele é demorado. Ele é de três anos, três e meio, de dois anos e meio para lá é que se resolve o problema de um processo.